Caso 23. Criança de 4 anos veio para uma revisão pediátrica porque o irmão mais velho é míope. Já está na idade escolar e descobriu que você é míope. Aí a criança não informa a visão, a gente sabe que ela enxerga o suficiente e tem uma refração estática de menos 2. Prescreve ou não prescreve? Quanto? Bom, aqui a situação é muito simples. Se eu não prescrever a miopia, ele não vai enxergar para longe, então ele precisa enxergar. Eu não devo deixar desconto aqui, porque a criança de 4 anos já tem o mundo normal, precisa enxergar longe, então eu prescrevo total. Entre prescrever menos 2 e menos 1,75, ou menos 1,5, ou menos 1, e deixar a criança míope vai ser prejudicial. Então se eu errar, eu vou errar para o lado demais, menos 2,25, menos 2,5, que é uma prescrição da miopia no paciente jovem, por exemplo, adolescente, por exemplo, criança, eu posso entrar numa zona de acomodação que não vai gerar queixas de astenopia e que vai fazer com que os óculos durem mais. É onde o pessoal na refração dinâmica acha que ganha de lavada, porque eles entram na zona de acomodação, e aí é onde a gente dá a réplica ou a tréplica, enfim, dizendo que eles não sabem quanto que estão na zona de acomodação, então eu preciso saber na estática para saber o quanto que ele está acomodando, e saber se isso está dentro de uma zona aceitável ou não. E a segunda informação importante aqui, o irmão já é míope, essa criança com 2 graus de miopia aos 4 anos, ela já é míope e vai ser mais míope ainda, então eu preciso avisar a família, preciso monitorar essa criança para ver como que essa evolução da miopia vai acontecendo, e se vai ser necessário ou não fazer uma intervenção farmacológica ou de alguma forma sobre a progressão da miopia no futuro, então eu já preciso orientar a família. Então, prescrição total e orientações sobre a evolução da miopia e eventual necessidade de intervenção futura.